Todo mundo quer calor, quando a cama tá gelada Todo mundo quer amor, quando chega a madrugada Todo mundo tem um vício, e o mundo quer discriminar Mas não importa o sacrifício, meu vício vou saciar Pois o meu vício é você, é que cheia de prazer É te amar, te beijar e cantar com você Tô viciado em seus olhos, no seu jeito de ser Esse vício é loucura, quero enlouquecer Todo mundo quer calor, quando a cama tá gelada Todo mundo quer amor, quando chega a madrugada Todo mundo tem um vício, e o mundo quer discriminar Mas não importa o sacrifício, meu vício vou saciar Pois o meu vício é você, é que cheia de prazer É te amar, te beijar e cantar com você Tô viciado em seus olhos, no seu jeito de ser Esse vício é loucura, quero enlouquecer Tô viciado em seus olhos, no seu jeito de ser Tô viciado em seus olhos, no seu jeito de ser